Música Hoje eu estou aqui no shopping Cidade Jardim, que comemora o seu primeiro aniversário com um desfile inusitado. A passarela é o corredor do próprio shopping, onde as modelos se misturam aos consumidores e curiosos. Vamos conferir um pouco dos bastidores, enquanto eu retoco o meu make. Música 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 Ana, me conta como foi a concepção desse desfile, a ideia de colocar os modelos desfilando nos corredores do shopping, junto com os consumidores e os curiosos. Assim, olha, o briefing do shopping foi, a gente vai fazer um ano e a gente quer um evento que seja diferente, inusitado e que tenha muito estilo. Eu pensei, bom, vamos fazer um desfile, mas um desfile como? Um desfile entre as lojas. Aí, na reunião, surgiram várias frases que deu, é óbvio, né, essa criatividade. Quando eu junto um monte de gente hoje, só saem ideias criativas. E aí, uma das meninas do shopping falou uma coisa pra mim que foi fundamental, que é, Ana, a gente podia ter vitrine viva. E aí eu falei, não, nada de vitrine viva, vamos botar a vitrine no corredor. Aí, foi incrível, né, fantástico, o desfampulo. E aí, foi incrível, né, fantástico, o desfile. 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 E aí, foi incrível, né, fantástico, o desfile.